Olá, meus queridos, professor Marcos Pedro aqui de volta. Dessa vez, mais uma vez, sobre multiplicação. Hoje nós vamos aprender um truque muito legal para multiplicar os números de 11 a 19. Lembrando, é de 11 a 19. Não sabe matemática? Vem comigo, vem comigo. Então, vamos lá. Eu trouxe esses três exemplos para vocês. Observe os dois extremos, o 2 e o 3. O que eu vou fazer? Vou somar o 2 com o 3. Coloco aqui, no meio. 2 mais 3 é 5, então o número foi menor que 9. Foi menor que 9, então eu vou aqui colocar o 1. Agora, qual é o próximo número? Olhe os dois extremos novamente, 2 vezes 3, 6. Então, 12 vezes 13, 156. Vamos para o segundo exemplo. Veja, 11 vezes 19. Os dois extremos novamente. Agora, observe o que vai acontecer. 1 mais 9, 1 mais 9 é 10. Então, veja, como foi maior que 9, então 10, eu boto o 0, eu levo o 1. Aqui não vai ser mais 1, aqui vai ser 2. Então, quando eu coloco o 2 aqui, só quando a soma dos dois números dá maior que 9. Tá bom? Agora, vamos multiplicar novamente. 1 vezes 9, 9. Então, 11 vezes 19, 209. Agora, olha esse caso, 13 vezes 14. Juntei os dois extremos, 3 mais 4, 7. Coloquei aqui no meio. Como a soma deu menor que 9, o primeiro número vai ser sempre 1. Esse primeiro número só será 2 quando a soma aqui for maior que 9, que você leva 1. Tá beleza? Aquele velho leva 1. Agora, o que vai acontecer agora? Preste atenção no que vai acontecer. Agora, eu vou multiplicar. Primeiro soma, depois multiplico os extremos. 3 vezes 4, 12. Veja que 12 é maior que 9. Então, quando isso acontecer, eu coloco um zero aqui e coloco o número que deu embaixo. E aí, vou realizar a soma 170 com 12. Aqui, eu vou ter o 2. 7 mais 1, 8. Então, deu quanto? Então, essa dica é bem legal, mas ela só vale para números de 11 a 19. Assista o vídeo novamente, faça com outros números e comprove que dá certo. Tá bom? Grande abraço a todos. Valeu! Matemática é conosco, hein? Matemática é com nós! Matemática é com nós!